Gola da Uno Meia, Anaeg Baruno, Transponder 3323, controle de saída 294, alterna 291, trip 5431, para adicionar 219. Conteceu corretamente, boa noite. E o Pozzi? E o Pozzi? Tinha que vacilar, eu cheguei cheio de marra, né? E havia eco e álcool, quando eu pronto o torno em Uno, Uno Lange, decimaldade, boa noite. Autorizado o táxi, já é, já é alto. Acho que uma esfera tá muito instável, né? Temperatura baixa, pressão alta e temperatura baixa. Muito instável, né? Estão postando no máximo aí também, né? Mate, que eu gosto. É, todo mundo sabe.